Um homem de 33 anos morreu em um acidente de trânsito na RS-239 em Novo Hamburgo, na madrugada desta quinta-feira, dia 23. Conforme o comando rodoviário da Brigada Militar, quando chegaram no local, estavam os bombeiros e a SAMU, que segundo o médico da SAMU, Paulo Agostini, a vítima estaria de óbito, o que foi confirmado quando removeram o caminhão de cima do carro e da vítima, Jefferson de Souza. A colisão envolveu um caminhão que fazia um retorno, conduzido por Claudemir Aparecido Pina, que não acusava embriaguez, e um polo classic no qual conduzia a vítima.